Você vai ver agora, com exclusividade, o momento em que um casal, duas das vítimas da queda da rampa no Festival de Rap no final de semana, os dois estavam internados em um hospital particular e receberam alta. Na final da manhã de hoje, eu acompanhei e mostro agora pra você. Numa cadeira de rodas, Gabriele deixou o hospital particular na companhia do namorado. Com os braços imobilizados, eles receberam alta médica no final da manhã desta quarta-feira. Caio, que trabalha como vendedor em uma loja de peças automotivas, fraturou o antebraço e teve luxações em várias partes do corpo. Gabriele, que trabalha com extensão de cílios, quebrou o braço esquerdo e sofreu várias escoriações. O casal estava na rampa que cedeu na noite de domingo, durante um festival de rap no estádio Serra Dourada. Eles contam que estavam indo embora quando aconteceu o acidente. Quando a gente subiu a rampa, a gente estava indo embora já. A gente já estava no meio da rampa quando ela cedeu com a gente. O que você lembra desse momento? Olha, eu lembro qualquer coisa. Eu lembro de eu caída no chão, aí eu olhei meu braço, meu braço já estava quebrado. Aí eu consegui levantar, só que aí eu decidi voltar para procurar ele. Só que nesse momento que eu voltei, um pedaço da estrutura caiu em cima de mim. E aí eu só consegui sair e tirar a estrutura de cima de mim, porque um amigo meu tirou, senão eu tinha ficado lá e as pessoas tinham passado por cima de mim. Na hora que a gente estava caindo, eu lembro dela afundando e o pessoal tudo caindo por cima. E aí depois eu acordei, eu estava em pé, eu acho que eu não consigo lembrar de muita coisa. Depois que eu acordei e meu braço estava mole, eu tive que segurar meu braço e eu saí atrás dela e não achei. Caio, Gabriele e um grupo de dez amigos chegaram no estádio por volta das duas horas da tarde de domingo. Essa foto do casal foi feita logo que eles entraram no estádio. Tudo foi programado para ser um dia inesquecível. Caio tinha combinado com os amigos que iria pedir a Gabriele em casamento durante o show do cantor Djonga, ídolo do casal. Djonga costuma dedicar um momento do show para que casais façam pedido de casamento. Esse vídeo mostra que na hora da música leal, Caio fez o tão esperado pedido para a Gabriele. Pensei em tudo. Tinha tudo para dar. Até a música do momento que ele estava cantando, foi o momento que você pediu em casamento? Isso, até a música foi pensada. Até a música. E infelizmente o momento, um dia que seria de muita felicidade para vocês, foi de tristeza? Foi de tristeza. Foi de tristeza, senti dor, viu? Muita dor depois da cirurgia. Depois que passou a anestesia, não desejo isso para ninguém. Por volta das onze horas da noite, Caio e Gabriele decidiram ir embora para comemorar o pedido de casamento em outro local. Eles passavam pela rampa quando a estrutura cedeu. Eu fraturei o braço, o braço esquerdo. Também tive várias escoriações por todo o corpo. Meu corpo está, sim, todo dolorido. Traumatizante. Eu, inclusive, não estou conseguindo nem dormir, porque toda vez que eu fecho o olho, eu lembro dos planos. Eu acordo desesperada, achando que eu estou caindo. Enfim, é muito ruim. Aquele momento lá em que a rampa desabou, você não consegue esquecer? Não consigo. Toda vez que eu fecho o olho, eu acordo pulando desesperada, achando que eu estou caindo, realmente. O que você consegue lembrar o quê? O momento em que cedeu? O que você consegue lembrar daquele momento? Eu consigo lembrar o momento que eu já estava no chão, e aí eu olho para o meu braço e vejo ele quebrado. E o desespero de estar procurando ele, não consigo encontrar. Os pais de Gabriele estavam dormindo quando receberam a notícia. Foi a colega da minha filha que ligou para a gente, informando que tinha caído a plataforma com eles, na hora que eles estavam saindo de lá. Na hora foi um desespero? Na hora foi um desespero, né? A gente ficou louco, a gente já ia correndo para ir lá para o Serra Dourada, mas aí ela conseguiu ligar para a gente no meio do caminho, que estava vindo para cá para o hospital, né? Aí a gente correu para cá, né? Quando chegou aqui, como é que foi? Bom, a gente ficou feliz de ter visto ela, né? E, assim, graças a Deus foi só o braço, né? Porque poderia ter sido pior, porque caiu uma placa, né? A placa que pegou no braço, e poderia ter sido pior que se tivesse caído, por exemplo, na cabeça dela, né? Caio e Gabriele denunciam que os organizadores do festival não deram nenhuma assistência após o acidente. O casal afirma que a desorganização foi tanta que, durante o evento, pessoas que estavam nas arquibancadas conseguiram entrar na chamada área VIP. Esse vídeo mostra a invasão do chamado front. O pessoal da arquibancada conseguiu invadir o front e somente depois de uns 10 minutos que conseguiram conter. Na verdade, muitas pessoas desceram das arquibancadas e foram parar lá na frente do palco. Aham, exatamente. Algo que não era para ter acontecido. O Caio e a Gabriele só se reencontraram no dia seguinte ao acidente que aconteceu no estádio Serra Dourada. O Caio, ele foi socorrido pelos bombeiros e levado para o Gol, hospital de urgências da região noroeste. E, no dia seguinte, trazido aqui para esse hospital particular. A Gabriele, como ela tinha informado para os socorristas de que tinha plano de saúde, ela foi trazida aqui para o hospital, onde os dois foram operados. Só que o dia que era para ser de show, de diversão e até mesmo de comemoração pelo pedido de casamento, acabou mudando os planos do casal. É que o Caio e a Gabriele estavam com casamento programado e até o financiamento de uma casa. Só que agora, né, os dois vão ficar sem trabalhar por um período e os planos provavelmente terão que ser adiados, Caio. Vai ter que ser adiado, porque não tem como, né? A papelada, inclusive, do financiamento da casa, isso já estava tudo pronto? Estava tudo pronto, tudo em caminhar, tudo aprovado. E agora, como é que vai ser, já que você vai ter que ficar sem trabalhar por um período? Olha, agora é pensar um pouco no que fazer e talvez, infelizmente, a gente vai ter que desistir do plano de ter a casa agora. Ou seja, um show que era para vocês divertirem e comemorar o pedido de casamento acabou mudando o rumo da história? Acabou mudando o rumo da história. E para casa, pensar no que fazer e ver o que vai ficar melhor para os dois. Caio e Gabriele afirmam que vão registrar ocorrência na Polícia Civil. Sem saber quando vão conseguir voltar a trabalhar, eles aguardam punição para os responsáveis pela organização do festival. Eu espero que eles arquem com tudo e que eles sejam responsabilizados, porque não é só arcar com os medicamentos. Tem um plano que a gente estava planejando e também as outras pessoas. Enfim, está muito complicado. Eu espero que eles paguem por tudo que aconteceu, porque isso aí foi um erro de organização. E pessoas pagam por isso. E espero que eles paguem por isso, não a gente. Os organizadores desse festival, ligados aí à empresa Audio Mix, informam que estão procurando as vítimas aí desse caso. Sabe como é que estão procurando, Tayroni? Uma pessoa liga, entra em contato. Olha, a empresa está aqui à disposição, papapá, papapá, papapá. Aí uma pessoa que eles procuraram, falou assim, eu preciso de um colete cervical. Aí pronto, eles não atendem mais a pessoa. Esse casal, por exemplo, uma pessoa da empresa ligou para a menina, para a menina que aparece aí. Só que quando ela falou que ela precisava de ajuda, aí pronto, eles somem. Ou seja, estão entrando em contato só mesmo, certamente, para pegar o nome das vítimas. Porque, na verdade, assistência mesmo até agora nenhuma. Esse casal só foi operado porque tem plano de saúde. Tem pessoas que estão lá no hospital dos acidentados também porque tem plano de saúde. Quem está lá no gol, tem gente lá aguardando exame até agora. Tem gente lá aguardando exame até agora. Quem está na rede pública, nem todos foram operados, nem todos foram atendidos de forma necessária até agora. E os organizadores do festival simplesmente não fizeram nada para ajudar essas pessoas até agora.